Ai, 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 eu não tenho nada pra fazer, hoje que vai ser o apocalipse de zumbi, né, hoje que vai ser, hoje é o apocalipse de zumbi, mano, ei, fique parado, calem a boca, não saem de casa, eu já tô com minha shot, né, hoje é o apocalipse de zumbi, na parte 20 e na parte 30 vai ter mais apocalipse de zumbi, então fiquem atentos, não saiam de casa, e toma cuidado pra um zumbi não ia ir pra tua casa, tchau. Meu Deus, meu Deus do céu, mano, eu já vou logo é tampar aqui, tampei aqui, pronto, meu Deus, tô com medo, vai vir um monte de zumbi agora pra cima, Meu Deus, o que que eu faço, mano, tenho que pensar, mano, eu tô com uma shot que eu tenho que matar um zumbi, Tem alguém aí, tem algum zumbi, meu próximo, um zumbi aqui, meu Deus, Toma! Morreu! Meu Deus do céu, teu trouxa, acha que vai me matar? Teu merdinha, hahaha, meu Deus, ele arrancou um pedaço da minha pele, sai daqui! Você arranca um pedaço da minha pele Meu Deus Meu Deus, tem cada tipo de zumbi nesse mundo Oh, zumbi, mas é igual trinque Ai, sai, socorro Sai Meu Deus Nossa, trocaram minha roupa Agora eu virei um zumbi Agora eu trocar a minha roupa O que eu faço? Meu Deus, eu tô igual um humano ainda Mas trocaram minha roupa Eu ainda tô igual um humano Ah, eu vou virar um zumbi Meu Deus, tem um zumbi bem aqui Tem um zumbi bem aqui Eu vou pegar meu carro e vou atropelar ele Eu vou atropelar esse zumbi Zumbizinho Meu Jesus Esse zumbi tá brabo Bum Vai Bum Aê Deixa eu sair Deixa eu sair Aê Meu Deus, eu perdi minhas pernas Eu perdi minhas pernas Olha o tamanho do braço Que ficou com o zumbi Meu Deus Ficou muito grande Meu Deus, espero que isso aqui Acaba logo Que eu já tô até com medo Meu Deus, sai Em vez de eu virar um zumbi Eu morri Blé 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 Meu Deus! Eu vou me disfarçar de zumbi agora! Me disfarça! Valeu! Valeu, mano! Césica por me disfarçar! Aí, é prontinho! Agora é só um zumbi! Agora eu tenho que fazer um som de zumbi, mano! Qual que pode ser? Meu Deus, tem um zumbi aqui! Meu Deus, tem um zumbi aqui! Meu Deus! Eu tenho uma mãozuna! Mano, mano, eu tô trolando esse zumbi! Beleza! Toma! Toma, Toma, Toma! Toma, tu bosta! Pum! Meu Deus! Ah, mano! Adeus! Não, mano! Por que... Aê, agora eu vou continuar aqui a me disfarçar de zumbi! Eu espero que a maquiagem não saia! Ai, eu seguro essa K47! E aê, mano! Eu sei que você não é zumbi, não, mano! Você é pessoa normal! Sim, mano! Eu tô tentando trollar zumbi! Você tá tentando trollar os zumbizinhos? Sim, mano! Ah! Meu Deus, eu tirei esse cara daqui! Desmando aqui, véi! Para de fazer isso com ele! Ah, mano, adeus! Hippie! Blé! Prontinho! Amei essa maquiagem! Agora eu vou ficar aqui embaixo! Ah! Um zumbi disfarçado! Um zumbi disfarçado! Esse aqui é um zumbi disfarçado! Atira! Atira! Tá muito ruim esse tiro, cara! Esse carro tá me esmagando! Ah, Deus! Me esmagou alguma coisa! Meu Deus! Ai! Vai esmagar! Vai explodir! Vai esmagar! Vai explodir! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! O apocalipse de zumbi acabou! O apocalipse de zumbi acabou! Fui!